Fernanda, nós estamos aqui na reinauguração do JALSERV, onde também se encontra o prefeito Rafael Agostini, que veio prestigiar essa nova fase do JALSERV aqui na Vila Netinho, uma loja de primeiro mundo. Ele vai falar conosco a respeito da reinauguração da loja e também um anúncio importante que ele deu aqui para todo mundo que estava presente, que é a reforma completa da Avenida do Café. Prefeito, por favor. Nós estamos agora iniciando a obra na Vila Netinho, fazendo toda a recuperação dos pavimentos do bairro inteiro e vamos agora nos próximos dias começar o trabalho de recuperação asfáltica da Avenida do Café, que é uma das principais vias da cidade, onde nós temos um tráfego de veículos pesados e intenso durante todo o dia, temos estabelecimentos comerciais importantes em toda a extensão dessa via pública e nós vamos fazer todo o trabalho de recuperação dos antigos pavimentos, retirar as imperfeições que nós temos no asfalto e vamos fazer também o trabalho de recuperação, de revitalização. Não é só o recapiamento, nós vamos abrir todas essas ligações antigas de água que foram mal compactadas, vamos tirar o que tem embaixo, vamos colocar o solo cimento, brita, depois nós vamos colocar o binder e a capa definitiva para que nós tenhamos uma base bem feita para aguentar o tráfego de veículos pesados aqui. É uma obra rápida e nós estamos fazendo o trabalho de recapiamento da Avenida do Café, ele está vindo em direção, desculpa, da Vila Netinho, ele está vindo em direção à Avenida do Café e nós vamos começar aqui dentro de alguns dias, nós já estaremos por aqui fazendo esse trabalho também. Nós verificamos também que na Avenida Joaquim Ferraz, onde havia aquela enorme clatera, também já estão executando serviços lá para resolver aquele problema, não é isso? É, está sendo feito um trabalho emergencial e paliativo, porque na verdade o que tem que ser feito ali é a canalização do córrego dos pires aqui e essa canalização, ela está sendo feita com recursos do PAC, com recursos federais e como o governo diminuiu o ritmo de repassos por conta da situação econômica, a obra acabou andando num ritmo um pouco mais devagar, mas para nós não corrermos o risco dessa situação, oferecer risco ao morador, nós estamos fazendo um trabalho emergencial e paliativo, para pelo menos as pessoas conseguirem transitar com segurança na via, para que depois da canalização do córrego, aí sim possa ser feito o trabalho de recapiamento, assim como está sendo feito em toda a Vila Netinho.